E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. O jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje é o Medal of Honor Vanguard. Essa franquia que começou no Playstation 1. Escolhi aqui a linguagem aqui. Deligate. Deligate Slate. Esse jogo que começou no Playstation 1 evoluiu ao Playstation 2, a PC também, entendeu? Esse jogo aqui, cara, eu cheguei a jogar duas versões, que foi a versão do Nintendo Wii e a versão do PS2. Mas eu sei que ele tem com outras plataformas, como o Gamecube, Xbox original, entendeu? Eu tenho esse jogo aqui zerado em nenhum dos meus memory cards. Só que eu vou mostrar um pouco do início. Aí, criado sabe. Depois eu vou apagar aqui esse memory card aqui, apenas de demonstração. Eu fico enchendo a memory card. Eu só, eu tenho um pouco de memory card, entendeu? Eu tenho um dos memory card, entendeu? Mas eu não gosto de ficar colocando jogos que não são salvos, não. Vamos lá, vamos a escolha. Multiplayer, se você quiser brincar com um amigo seu, o teu primo, o teu tio, ou até aquele tio chato, você bota aqui no multiplayer, rebenta ele no multiplayer até quatro pessoas. Modo single play, que seria no nada mais que o Campanha. Aqui é Profiles pra você copiar o seu save, apagar, renomear, fazer um monte de palhaçada opções. A opção não tem muito o que ver, não, cara. Vou falar a verdade pra vocês. Tá aí, ó. Inverter em SIGSAX. SIGSAX, não. A piada, SIGSAX é coisa do PRISTIO 3, foi mal. Inverter o modo de mira, você olha pra cima, ele olha pra baixo, esse tipo de coisa. Outro do controle, com a configuração do controle padrão ou alguma modificação que você queira. Sensibilidade. Aqui em audio e vídeo tem muito o que você vê, entendeu? A música desse jogo aqui é fantástica. É, geralmente, eu baixo um pouco o volume. Legenda, sim ou não, modo de som Dolby Prologic 2, que é um Dolby Surround, é quem tem uma caixa de som especial, ou um sistema de som mais moderno, pode usar esse recurso aqui. Como funciona? Um exemplo, se você tá de costa com alguma coisa que exploda, você vai ver o som emergir de trás de você. Ou uma lateral, não. Isso aqui é um som mais trabalhado. Modo mono, que nada mais essas caixinhas antigas aí, que todo mundo tem. Modo estéreo, que é um... que é uma... uma... é um jeito do som viajar, entendeu? Tem um sistema que o som viaja no modo estéreo. Tem pessoas que nem escutam isso, que eu já sei disso já. Ok, vamos lá, vamos começar agora a campanha. Bora, filha. Não fica salvando tudo, não. É que tudo que tu faz esse jogo salva. Bora. Bora. Pronto. Já está. E esse jogo aqui, cara, o bacana dele é que você comanda uma equipe, cara. Isso que eu achei interessante, entendeu? Você não vai sozinho, entendeu? Eu até postaria o modo multiplayer. Vou fazer até o multiplayer depois. Aí você tem aqui, ó, o modo de escolha, como se fosse o level, né? O veterano, na verdade, eu só jogo nessa... nessa... nessa configuração. O recruta, o cara que começou a jogar pouco tempo, mas sabe mirar, sabe fazer tudo. E Elite. Elite é aquele cara que gosta de dificuldade extrema, pouco sangue, pouca munição, gosta de... Pô, cada passo ser bem pensado. Esse jogo aí, cara, o cenário dele, pra mim, é incrível. Que foi todo baseado em cenários reais, entendeu? Então, os acontecimentos foram praticamente reconstruídos pra poder mostrar que ela... Tem uma imersão maior ao cenário de guerra. Isso é muito interessante, porque hoje em dia você não tem. Quem acompanha a série Call of Duty, ou o Medoffone mais moderno, vê que não tem mais nada a ver com nada. É só um... um pano de uma cortina aí, um pano de fundo pra criar o jogo, entendeu? Aqui não. Aqui é... 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 é baseado em fatos reais mesmo, que torna o jogo muito interessante, entendeu? Pra quem manja do idioma inglês, é que pra quem consegue entender, pô, vai ter uma imersão maior no jogo, por entender. Como eu sou só um cara que sei pouco demais pra me saber, mas tá bom. Entendeu? Mas o jogo é muito interessante, pessoal. Vocês podem, pô, jogar... Quem nunca jogou, pô, eu aconselho jogar esse jogo aqui, é um jogo muito bom. Zerei esse jogo, eu zerei esse jogo aqui, eu tinha mania de jogar de sniper. Quando eu zerei esse jogo, eu zerei na sniper, filho. Entendeu? Claro que tem fase que você não pode usar a sniper, mas toda vez que tinha a sniper, eu usava a sniper. Muito bom esse jogo aí. Eu te matei, eu até lembro como é que era. As últimas fases, tem uma parte lá que você vai atravessar o corredor, todo destruído, de carros, um monte de coisa. Difícil passar pra campo. E tem um monte de atirador de sniper, te atingindo, pô, é muito bacana essa parte, galera. Mas foi difícil passar. Você mete um ali pra fora, os caras metem bala. Podem ver aí, ó, a qualidade do gráfico do jogo é fantástica, né? Preparação, tá pra tudo preparar, todo mundo de pé. Prendeu o gancho lá, ó, aí acontece o imprevisto na vida, tudo acontece o imprevisto na cara. Não dá pra... Pra mudar o cenário inteiro, né? Ai, ó. Chegamos no local, olha o tomando esse cenário, maluco. Fala sério, olhando de cima, ó lá. Você pode pousar onde quiser, eu já pusei naquele telhado ali já, maluco. Não tem ideia. Pousar mais afastado, cara. Tá ali, tá bom. Eu já pusei na... Caralho, já morri. Tem um cara atrás aqui de mim, ó. E eu ganhei uma medalha, mole. Pousei no lugar perfeito, mas ganhei uma medalha. Vou pousar mais afastado agora. Vou pousar ali, ó, no vermelho. Ui, caralho, pousei muito longe. Era pra ter pousado no vermelho. Mas tá tranquilo. Dei uma medalha pousando. Ó, bala ali, ó. Põe na janela. Põe na janela. Tem um topo no posto. O garagem pode pegar eles de uma distância. Grafico é muito bom, pessoal. Pô, naquela compra Station 2. Você tem essa qualidade. Essa qualidade de gráfico, pô, é incrível. Eu acho incrível, sinceramente. Pela limitação do aparelho, mas... Puxou. É melhor pra mirar, ó. Esse aqui é a mais precisão. Bom, você se mexeu. Bom, meu... Baixar, quadrado, triângulo levanta. X dá um... X só de quê? Ih, qual é esse cara aí, mano? Bota meus amigos, mano? É? Caralho? Caraca, o gráfico é muito bom, mano. Fala sério. Filho, esse jogo aqui... Filha da mãe. O cara lá, ó, 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 ó. Toma! Bota a cara aí, palhaço. Toma na orelha. Ali, ali, ali. Vou colocar, pô, 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 pô. Toma na orelha. Tinha essa cara daí, mano, é que tá me atrapalhando. Toma. Cara, o gráfico de jogo aqui eu acho fantástico, sinceramente. Os padrões de hoje... Xbox 360, PS4, PS3... Se jogar no jogo desse aqui, claro que a resolução não é mesmo do Xbox 360, nem do de outro aparelho mais moderno. O objetivo completo. Não sei se é maluco, amigo ou inimigo? Ó, tentar vai morrer, filho. Vem, não. Trocar de arma, só que vou trocar de arma. Vou botar outra arma e vou trocar. Agora sim. Tá, mas aqui é melhor pra mirar, aquela ali é horrível. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui, não. Eu vou passar aqui. Pô, mas você vai ficar me esperando, eu tenho que ir liberar, né? Acho que se eu sou um bom... Aham. Tô ligado, mano. Bora. Você anda com um esquadrão, muito bacana, cara, sinceramente. Toma, botei pra pular. Segura. Ó, se mexeu. Vamos lá. Caraca, explodiu uma gruta do meu lado, mano. Quase me mataram. Pegue-o! Stay low until he reloads. Take your shot. Use your sights. At least, come out of cover. Antigamente, quando eu jogava esse jogo aqui, cara, eu tinha uma mania muito estranha de usar o dedão esquerdo pra mirar na loja direita. Mas eu tinha uma precisão danada fazendo isso, cara. Eu tinha um vício... Ah, cachorro! Eu tinha um vício em fazer isso, mas era muito preciso, cara. Se eu tivesse que atirar de sniper, eu fazia esse... Granada. Poronhada. Ó. Quer dizer, os caras ficam fingindo que não tá fazendo nada, ó. Quer dizer... Enquanto eu não for lá... Vai, mete a carinha aí, vai. Isso. Toma. Ai, errei, mané. Ah, você se mexeu. Você se mexeu, maluco. E lá? Tá lá ainda, mané. Toma, mano. Detalho. Ali, ó. O cenário, cara. Vocês podem, cara, observar o cenário aqui, ó. Vou colocar de arma aqui, vou entrar. Rebentando. Tá rebentando logo, ó. Fui quebrando logo, vai ser. Vou botar a munição desses. Puxa. Caraca, meu irmão. Pra mim... É um sistema interessante também. Esse sistema que você leva um dano, ó. Quer ver, ó. Levar um dano. Ó. Vai ficar meio avermelhada a tela. Essa aqui é aonde começou esses primeiros sistemas, ó. Ó. Ó lá, viu? Tá vendo? Ela ficou meio vermelha, como se fosse o meu sangue aparecendo nos olhos. Então, aí surgiu esses primeiros sistemas que hoje em dia é utilizado largamente. Acabou, esse é onde encheu o sangue. Ah, neném. Tenta não. Tenta não. Passa mal comigo. Olha o brinquedo aqui, cara. Olha esse brinquedo aqui, ó. Agora eu agarrei o brinquedo, ó. Cadê? Quem vai botar a cara aí? Ah, tem ninguém pra botar a cara aqui. Pô, o controle fica maluco quando tu bate isso aqui, ó. Olha o barulho que fazia. Ó, só pra vibrar aqui no... Ó. É, mano, é muito bacana, né, cara. Então, pessoal, esse aqui foi o... O jogo demonstrado. Foi o Medal of Honor, o Vanguard. É um jogo muito bacana aí, pessoal. Ó, pra quem nunca jogou ele, vale a pena. Pô, o Playstation 2 não tá morto, pessoal. Como o pessoal acha... Ah, eu não joguei no antigo. Para com isso, gente. O importante é a diversão, mano. O aparelho tem muito a oferecer. Eu, por exemplo, tenho coleção de aparelhos, cara. E não tenho... Opa, ganhou o granato. Ah, cachorrão. Toma. E não tenho preconceito, não, cara. Quando eu quero jogar um jogo clássico, como Tekken Go Fighter, Street Fighter, eu vou no antigo mesmo, assim. Eu vou no antigo mesmo, entendeu? Aproveita o aparelho 100%, mano. Entendeu? E o que eu sempre digo hoje em dia é que é vantagem você ter um aparelho mais antigo. Entendeu? Hoje em dia eu tenho muito CD original hoje, porque hoje tá em conta. Tá barato. Comprar é fácil. Dá pra comprar na internet. Tem um cara me tendo uma cara ali, ó. Não, entendeu? Tá ele, ó. Boa, parceiro. Ué, parceiro. Não, é parceiro. Tá dando X assim, não pode matar, não. É parceiro, viu? Hoje em dia tá fácil comprar pela internet. Antigamente, quando na época do Play 2, que era moda, era difícil comprar os jogos. Só tinha jogo lá chato, lá na prateleira. O cara que arrumou um jogo bom tinha que trazer importado de outro lugar, entendeu? Hoje em dia não, filho. Hoje em dia você tem facilidade pra encontrar os jogos, entendeu? Tem muito jogo de qualidade. Need for Speed, esses jogos assim que tem um gráfico fantástico, mano. Um jogo interessante pra caramba. Pessoal, é pra aproveitar o aparelho, entendeu? Aparelho muito bom aqui, ó. O gráfico limpo, ó. Tô jogando aqui na televisão LCD, entendeu? Na época do Projetivo 2 não existia tesão LCD. Ele não foi desenvolvido pra rodar jogos em LCD, entendeu? Não é que não existia, quando já até, de repente, poderia ter existido no mercado. É que é um ótimo, uma qualidade no aparelho, ó. O gráfico incrível, mano. Eu tô aqui jogando na LCD de 32 polegadas aí, olha o que o gráfico lindo. O gráfico limpo, sem... Tem serrilhado? Tem serrilhado sim, lógico. No computador tem serrilhado, pô. Ele não quer dizer nada. Mas isso não estraga o fato do jogo... O videogame ser muito bom, entendeu? Tô jogando aqui um vídeo de componente, que é aqueles cabos azuis. Três cabos azuis. Um verde, um azul e um vermelho e dois de som. Entendeu? Excelente qualidade. Só queria demonstrar o jogo pra quem não conheceu o jogo aí, cara. Muito bom. Muito bom o jogo aí. Vale a pena pra caramba jogar esse jogo. Ótimo gráfico. Pô, que susto, cara. Pô, sai metendo na cara aí, tem outros caras chegando ali. E aí, tá vendo um bocão, então quer... Você vai ficar atirando em mim? Você vai ficar atirando em mim, espera. Você vai ficar atirando em mim? Sai, gente, você também atrapalhando. Ó o cara ali, ó. Agora que eu vi ele exposto ali, ó. Pô, eles tão atirando no cara, tá atrapalhando em mim o cara. Toma, seu otário. Ótimo gráfico. Ótima jogabilidade. O jogo, pô, não deixa nada a desejar, filho. Na boa. Quem gosta aí do PS2 aí, cara? É um aparelho completo. Tô falando pra vocês terem só o PS2. Se vocês têm aparelho mais moderno, vocês têm que aproveitar mesmo, pô. Certas tecnologias que... A evolução da época, tá no limite no PS2. Pô, as novas franquias agora, que tem novas tecnologias, jogam online. Eu jogo muito online também. Ah, eu vou morrer. Eu jogo muito online também. Se eu falar pra vocês que só jogar online não tem graça, tem muita graça. Esse jogo aqui também joga online também, mas é meio outros 500. Então, pessoal, se inscreve no canal aí. Participa dos nossos vídeos aí. Valeu! Tchau!